Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né, do nosso momento aí de aulas curtindo minhas férias, né? E como a Pró falou, a gente já tá aí com bastante programações, né, para esse período de férias que vocês vão vivenciar aí. Lembram que a Pró pediu para vocês fazerem aí um cronograma, né, um plano de férias, né, colocar todas as ideias, tudo aquilo que vocês estão planejando fazer, né, se reúne aí com a mamãe, com o papai, com a vovó, com a família de vocês, né, para ver o que vai ser possível, né, os passeios que vão ser possíveis fazer, as brincadeiras, né, aquelas dicas que a Pró já tem dado para vocês, aquelas brincadeiras, os instrumentos musicais que vocês aprenderam, né, as dicas que a Pró deu de filmes para você curtir com a família aí. Então já vai colocando isso tudo em seu plano de férias e você pode ir acrescentando outras coisas mais, né, programações que toda a família de vocês possam curtir juntos, tá bom? E aí você vai vendo, né, qual é o dia, vai agendando com o papai e com a mamãe aí, qual é o dia que vocês podem fazer um passeio lá no Parque da Lagoa, né, qual o dia que vocês podem ir lá no Parque do Jacaré, né, e vocês vão aí agendando, programando cada coisa, né, e aí vocês vão planejando também as brincadeiras, tá bom? E olha só, a Pró trouxe aqui um vídeo para vocês, né, uma musiquinha dessa banda Bolo Fofos, em que eles, né, eles também estão se programando aí para as férias e a gente vai assistir rapidinho um pedacinho dessa música. E você pode aí, ó, balançar o seu esqueleto junto com os bonequinhos do Bolo Fofos. Vamos lá? Vamos lá? O Bolo Fofos O Bolo Fofo O Bolo Fofos O Bolo Fofo O Bolo Fofos O Bolo Fofo O Bolo Fofo O Bolo Fofo A mamãe, a titia, a miña e a vovó Só não vai dançar agora Quem foi comer-mofutó Dança o pôr, dança o pipí Dança a bãe, a sopí Só não vai dançar agora Quem foi lá fora do xixi Pela 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 E aí, ó, quem quiser saber o que foi que aconteceu no final dessa viagem dos Bolo Focos, pode procurar lá no YouTube, no canal deles, vocês vão ver o que aconteceu aí no final dessa viagem de férias que eles programaram, né? E vocês viram ali que eles foram de ônibus, né? Em vários pontos turísticos aí do país, eles foram em praia, foram em piscina, né? E também a gente viu ali, ó, o Pelourinho lá em Salvador, né? Então eles vão passeando aí por vários lugares. E aí quem quiser assistir, quem puder também, pode conferir o que foi que aconteceu no final da viagem deles. Eu acho que vocês vão gostar, tá certo? Então vamos lá continuar a nossa aula, né? A gente, a prova vai compartilhar aqui pra vocês verem o que vai, né? O que a gente vai mostrar pra vocês, né? As dicas que a gente vai dar pra vocês hoje, na aula de hoje, tá certo? Então olha só o que foi que a prova planejou pra hoje. A gente vai falar sobre receitas de verão. Então, isso, o que é que você pode, quais são as comidinhas que você pode aí fazer, né? Num dia de passeio. A Pro colocou aqui a cestinha, ó, de lanchinho. No dia que você for aí num passeio no Parque da Lagoa, no dia que você for aí numa piscina, né? Ou na praia, a Pro vai dar algumas sugestões de lanche que você pode fazer. Além disso, né? Você pode também fazer aí pra se divertir e saborear em casa, tá bom? É uma oportunidade que você vai ter também de estar aí junto com sua família desenvolvendo uma receita, né? Então vamos lá. A Pro vai, a primeira receita, né? Que a Pro trouxe pra compartilhar com vocês. É uma receita de sanduíche natural. É um sanduíche que ele é divertido, sabe? Ele é um sanduíche que ele tem uma carinha de monstro. E aí você pode fazer esse sanduíche com os ingredientes que você tiver em casa, né? A menina da receita, ela faz com azeitona, ela faz com ovo, com frango, mas aí o recheio vai ser do jeito que você, com os ingredientes que você tiver em casa, né? Você pode fazer de carne, pode fazer de sardinha, de atum, né? Pode fazer também um sanduíche vegetariano, né? Só com vegetais, sem carne, né? Pode ser só com cenoura ralada, pode ser só com beterraba, com ervilha, com milho verde, uva passas, né? Então vai depender aí o recheio, vai depender do sabor que você quer dar ao seu sanduíche, tá bom? E o rostinho do seu monstro também vai depender da sua criatividade, né? Ela faz ali de um jeitinho os dentes do monstro e aí você pode fazer, usar a sua criatividade e fazer com outros formatos, tá bom? Vocês vão ver o que a Pró tá explicando agora. Só um minutinho que a Pró já vai colocar pra vocês. Então vamos agora, né, ver a receita do sanduíche de monstrinhos. Olha só, olha que fofinho. E aí você pode usar a sua criatividade pra fazer, né, o rostinho do monstro do jeito que você preferir. Você vai precisar de frango desfiado, né, na quantidade aí que você quiser. Ketchup, né, você pode substituir se você não quiser colocar ou substituir por outra coisa, né? A pimenta também calabresa, se você também não quiser pra ficar apimentado, não precisa colocar sal a gosto, né? E aí mexe tudinho, mistura direitinho. E em outra vasilha você coloca um ovo cozido e amassa todo esse ovo, tá bom? Vai amassando com o garfo pra ficar uma pasta do ovo que você colocou. Se você não gostar de ovo, você não coloca. Um pouco de maionese, né, três colherzinhas ali de maionese e mistura o ovo junto com a maionese. Fica um creme. Um pouco de pimenta, é, pimenta do reino. Pra dar um sabor todo especial. E aí na primeira fatia de pão você coloca, espalha um pouquinho daquele recheio, né, de frango em todo o pão. Com o auxílio de uma faca. Lembrando, ó, o cuidado da faca sem ponta, hein? Pra tomar cuidado aí na cozinha. Pode ser com a colher também. Espalha tudo direitinho e aí você vai colocar outra fatia desse pão. Se você não tiver esse pão de forma, pode ser com pão aquele normal. Não tem problema não. E você só tira aquela casca, né, do pão. Se for um pão de sal ou um pão de milho, né, você tira aquela casquinha. O ideal é que seja de forma pra ele ficar retinho. Mas se não tiver, não tem problema. Você usa a sua criatividade pra fazer um monstrinho diferente, mais gordinho. E aí nessa camada você passa aquele ovo que você amassou. E cobre com outra camada de pão, né, e corta ao meio a sua fatia de pão, formando um triângulo, né, com cada um dos pedaços que você cortou. Olha só. Tá vendo? E aí você fatia, né, tira duas rodelinhas de pepino. Olha só pra que que serve a rodela de pepino, viu? Faz também aí, corta duas rodelinhas de azeitona. Nesse caso é a azeitona preta. Mas você pode substituir por outro alimento. Pode ser passas, né? Aí você pega uma fatia de queijo e corta em tirinhas, né? Que vão ser os dentes do seu monstrinho. E aí como a Pró falou, ó, o dente, esse dente desse monstrinho é todo retinho, mas você pode fazer os dentes pontudos, né? E aí essa fatia que você cortou em tiras, você vai cortar depois ao meio as tiras. E olha só como é que você vai colocar os dentinhos, ó. E aí coloca a rodela de pepino pra seus olhos. E os dois, as duas pontas das azeitonas, né? E pode colocar ali um pedacinho de queijo pra fazer a parte branca do olho. Mais uma vez, pra você ver direitinho como fica. Olha que fofura. Muito legal, né? Espero que você esteja curtindo, né? Esse sanduíche. Aí você pode enfeitar ali o prato com alface, tomate, né? Pra ficar um prato todo jeitosinho, né? E aí como a Pró falou, essa parte aqui, ó, do dente, você pode fazer pontudo. Você pode fazer um monstrinho banguela, né? Faltando um dente. Você pode, nesse olho aqui, usar a criatividade e fazer de outros formatos, né? Usando outros legumes, né? Também aqui acho que serve, acho que fica bacana aqui se você fizer com tomate verde ou com abobrinha, né? Fica também legal. A parte do olho, como eu falei, você pode fazer aí com umas passas, né? E a parte branca, você pode usar com um pedacinho aí do queijo pra fazer a parte branca, tá certo? E usar toda a sua criatividade. Os sabores também vão ser aqueles que vocês gostam de comer aí na casa de vocês e também com aqueles ingredientes que vocês têm em casa, né? O principal aí é usar a criatividade, usar a imaginação e pensar em outros formatos de monstrinhos pra deixar o seu lanchinho saudável aí, bem legal. Tá certo? Vamos pra outra receita agora. A Pro fez uma receita pra vocês em casa. Eu acho que vocês vão curtir, hein? Essa receita. Vamos lá, deixa eu projetar aqui pra vocês essa outra receita. Ela é uma receita refrescante, né? Naquele dia, de calor, você pode fazer com a ajuda da mamãe, né? Vai precisar, na verdade, da ajuda da mamãe ou de um adulto, né? De um papai, de um adulto que tem aí na sua casa, tá certo? Então o nome da receita é gelatina na casca da laranja. Olha só que delícia. E ali a Pro botou a foto, né? Final da receita gelatina na casca da laranja. A gente sempre coloca a gelatina no potinho, né? No copinho. Nessa receita a gente vai usar a laranja, né? Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês como é essa receita. Então os ingredientes que você vai precisar pra fazer essa receita são você vai precisar de 250 ml. Aquele copo, lembra que a Pro já mediu com vocês? Aquela xícara. Então vocês vão precisar de uma xícara daquela de água fervente, né? Mas não é aquela água fervendo, sabe? Não. A mamãe vai, o papai vai botar essa quantidade de água na panela e aí quando começar a ferver a mamãe desliga, tá certo? E a gente também vai precisar dessa mesma quantidade de água só que de água gelada. Então já no início da receita você coloca essas 250 ml de água gelada na geladeira. Não faz ainda água fervente não, tá bom? Deixa só a água gelada lá porque você vai precisar preparar toda a laranja antes de preparar a gelatina. Então você vai precisar também de gelatina, né? Com o sabor da sua preferência. Então tem gelatina aí de diversos sabores de morango, de laranja, de maracujá, de uva, né? De vários sabores. Tutti-frutti, né? Que é aquele azul. Então você vai pedir a mamãe e o papai aí pra comprar a gelatina do sabor que você preferir, tá certo? E aí pode ser um saquinho ou dois, né? Uma caixinha ou duas ou mais a quantidade que você quiser. E você vai precisar também de laranjas, tá bom? E aí eu vou te dizer quantas laranjas eu precisei pra fazer uma caixinha da gelatina. Prontinho. Então você arruma aí, né? Sua mesa. Pega suas laranjas. Higieniza bem. Lava bem a casca dessa laranja, viu? Deixa tudo bem limpinho. Pega um prato, uma faca e deixa tudo aí na sua mesa organizado, né? Então a Pró cortou aqui ao meio, né? Todas as laranjas. As três laranjas que eu tava... Que eu tinha separado, né? Então aqui, ó. Uma, né? Tem duas partes, ó. Duas. Três. Então a gente vai ficar aí com seis, ó. Bandinhas, né? Seis ladinhos aí da laranja, tá bom? E aí como a Pró falou, a Pró vai reforçar mais uma vez. Você tem que lavar bem direitinho a casca da sua laranja, tá bom? Tem que lavar com bastante cuidado. E aí, o que é que a gente faz agora? Deixa eu só voltar aqui rapidinho que o vídeo é bem rápido. Pronto. A gente começa... Deixa eu voltar aqui. Pronto. O que é que a gente vai fazer nessa etapa? A gente vai tirar o miolo da laranja, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tentar mostrar. Pronto. Olha só. Com ajuda aí nessa etapa, quem tem que fazer pra vocês é um adulto, né? Vocês não vão poder fazer sozinhos porque olha só a faca, como é que fica a posição, né? Então pra vocês não se machucarem, peçam ajuda aí a um adulto pra fazer essa parte da receita, né? Então com a faca sem ponta, o adulto, né? Ele vai colocar aí a faca tentando tirar, levantar, né? O miolo da laranja. Olha só como é. A gente vai raspando, né? Todo o meio da laranja. Aí quem tava gravando pra mim foi minha cinegrafista Mirim. Foi só uma tremidinha na tela. Então é isso que a Pró falou. A pessoa vai pegar a laranja e vai tentar tirar, né? Cortar com uma faca sem ponta. Porque se for com uma faca com ponta, pode ser que fira, né? Corte a casca da laranja, né? Ou até mesmo se machuque. Então ali a Pró usou uma faca sem ponta e a gente vai, ó, tirando toda a parte do miolo. E aí tem uma partezinha embaixo da casca da laranja que é esse miolinho branco aqui, ó, que ele fica grudado lá na casca. E aí o adulto, ele vai ter que cortar ali com bastante cuidado, né? Porque é como se fosse o ralo, né? Da laranja. E tem que ter cuidado pra que aquele ralo não saia, porque senão o seu copinho de casca de laranja vai ficar com um buraco. Então tem que cortar. Essa parte tem que ser feita com bastante cuidado. Vamos pra próxima etapa. Olha só. A próxima etapa é raspar, ó, gente, com a colher todo o restinho que sobrou, né? Da laranja. Só que você não joga fora não, hein? Não joga fora o que você tirou, o miolo, né? Essa raspinha não. Eu guardei, a gente chupou. Vou mostrar pra vocês ali. A gente comeu, né? O restinho do miolo. E aí você pode fazer suco, você pode comer, né? Ou fazer um suquinho ali pra você, tá bom? E aí você tem que raspar tudinho aqui, ó. Deixar bem. Tirar todos aqueles fiapinhos, né? Que sobraram na casca. Deixar a casca bem limpinha. Porque se você deixar algum resquício, né? Dessa parte branca da laranja, vai deixar a sua gelatina amarga. Então tem que tirar todo o excesso ali com cuidado pra não rasgar a sua casca de laranja. Então no final, ó, aqui a Pró não tinha limpado ainda todo o excesso. Tá vendo que ficou aí uma sujeirinha na casca? Então tem que tirar toda aquela parte ali, ó. Deixar bem lisinha. E o que sobrar da sua laranja, você vai consumir. Você vai chupar, vai comer, vai fazer um suco. Tá bom? E aí depois, o próximo, aqui a Pró mostrando, né? Como é que eu raspei. Deixa eu passar aqui. Pronto. E aí você arruma numa travessa, num prato, né? Deixar elas todas assim, organizadinhas, pra receber a sua gelatina. Uma dica que a Pró vai dar é o seguinte. Dependendo do formato da sua laranja, você vai precisar colocar um suporte embaixo dela, né? E aí uma dica que eu dou é que você pode usar a tampinha de garrafa pet. Se você tiver aqueles tampinhas de vaso, de requeijão, de manteiga, serve também. Que é pra deixar a sua casca da laranja equilibrada, né? Teve uma casca aqui, uma casca teimosa, que ela ficou meio decidinha. E aí vazou a minha gelatina. Vou mostrar pra vocês aqui, quando eu tava preenchendo, o que é que ia acontecer. Aí aqui, né? A gente deixa a laranja lá preparada, né? Tampa, fecha direitinho pra não entrar mosca, mosquito, né? E aí agora você vai preparar a sua gelatina. Então só prepara a gelatina depois que a sua laranja estiver toda preparadinha. E aí você vai preparar, ó. Lembra que a Pró falou que 250 ml equivale a uma xícara como essa. Então a Pró pegou, ó, uma xícara dessa com água, colocou na geladeira, e essa mesma quantidade, ó, que equivale aqui, ó, esse medidor da Pró, que a Pró já usou aqui várias vezes com vocês, a Pró colocou numa panela pra a água começar a ferver. Aí, ó, depois a gente mistura. Coloca a água fervente e coloca a água gelada e faz a gelatina. Não tem dificuldade. Na caixa da gelatina, vem ensinando como você pode fazer a gelatina, tá bom? E aí você vai mexendo aqui. Minha filha tava mexendo com bastante cuidado, né? Porque a água tava quente pra não se queimar, tá bom? Então mexam com cuidado, até dissolver todo o pozinho da gelatina. Hum, aí vai subindo um cheirinho gostoso. Nesse momento, é bem divertido. Você vai mexendo, mexendo, até dissolver bem. Quando estiver todo dissolvido, aí você vai começar a colocar lá em suas laranjas, tá bom? As cascas das laranjas. Pronto. Olha só o que é que você vai fazer agora. A pró... Opa, deixa eu passar aqui. Pronto. Agora, a pró vai colocar nas laranjas o... A gelatina. Olha só. Eu precisei de uma concha, né? Pra ir colocando a gelatina dentro. Foi justamente essa laranjinha aqui, ó, que me deu trabalho. Ela começou a virar. E aí, se você observar isso, você coloca o suporte, né? A tampinha pra ajudar ela a ficar em pé. Porque como a gente tirou o conteúdo de dentro da laranja, né? Ela fica assim, fofa, ela fica molinha. Então você fica observando isso aí. Não enche muito a sua laranja pra não transbordar. Que aconteceu isso comigo também, né? Eu enchi demais. E aí, quando eu tava levando pra geladeira, a mão tremeu um pouquinho, né? E vazou um pouco de gelatina. Você vai preenchendo com a ajuda de uma concha. Se você não tiver concha aí na sua casa, você pode usar um copo ou a própria panelinha mesmo. E vai virando com bastante cuidado. Aí, pede ajuda de um adulto pra te ajudar a fazer isso. Tá certo? Aí, eu consegui preencher, tá vendo? Todas as laranjas. E sobrou só um pouquinho lá dentro da panela. Deixa eu passar aqui pro próximo. Aí, toda cheinha. Tá vendo? Aí, a pró pegou. Eu forrei com plástico filme, né? Ou, se você não tiver, não tem problema. Você leva pra sua geladeira. Eu forrei porque pra não ficar com gostinho, né? De geladeira. Porque ela ia ficar exposta lá. Você tem que deixar na geladeira por uns 4 minutos. ou 4 minutos só. 4 horas, no mínimo. Então, vai demorar um tempinho lá na geladeira. Aí, eu forrei com plástico, né? Pra ficar protegida. E tudo mais. Aí, coloquei na geladeira. E olha só o resultado final da minha laranja, né? Aí, todas aqui, eu peguei uma. E cortei, né? As fatias. Essa aqui, ó. A gelatina deu uma escorregadinha, né? Mas essa aqui, ó. Tava bem durinha. E ficou bem saboroso, né? Mas, lembrando. Tenham cuidado pra, na hora que for tirar a casca, né? Tirar todo o excesso pra não ficar amargo, tá bom? É isso. Bom apetite aí, viu? Se você for fazer essa receita aí de gelatina na casca da laranja, né? É bem divertido. Se você não tiver a laranja, tiver só a gelatina, faz a gelatina, bota no copinho, não tem problema. O bom mesmo, né? As dicas que a Prodão dá aqui, é caso você possa fazer, você faz. Se você não puder, você adapta, né? Faz aí do quão dos ingredientes que você tem na sua casa, né? E vai ficar legal, vai ficar divertido do mesmo jeito. O importante é, como a Prodão falou, né? É estar na companhia dos seus familiares, né? Curtir a presença aí dos familiares. Nas férias, a gente tem um pouquinho mais de tempo pra ficar com o papai, com a mamãe, com o vovô, a titia, né? Como a Prodão já disse, tem crianças que viajam pra visitar os familiares. Então, nas férias é o momento da gente se reunir com quem a gente gosta, né? E ser feliz, tá bom? Então, se divirtam aí fazendo essas receitas. Busquem, como a Prodão já disse, né? Fazer receitas leves, receitas saudáveis, né? Fazer receitas fáceis aí, né? Que vocês possam fazer sozinhos, né? Tem receita aí de brigadeiro que você pode fazer sim, sem precisar ligar o fogão, né? Então, você pode aí fazer várias receitinhas, né? Sem muita dificuldade, tá bom? Então, é isso, gente. Saborei muitas coisas novas aí nas férias de vocês. Se divirtam, né? Preparem aí o sanduíche pra quando você for fazer aquele passeio lá no Parque da Lagoa, pra você se divertir bastante, pra você apreciar aí o seu passeio, né? Com a barriguinha cheia, né? E você curtir com alimentação saudável, tá joia? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Comentem aí quais são as receitas que vocês costumam fazer com a família de vocês e se divirtam nessas férias. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.